Agora você vai dançar com a melhor do som, a automotiva Hilux, terrorista do Dorsão. Pode acender o cigarro com o trem, vai ferver de novo, de novo, de novo, de novo, vai, porque é eu, segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus. Aqui, os seus tímpanos trabalham sob pressão, pressão total, Hilux, terrorista do Dorsão. E é importante, quem tiver boi vai trabalhar, quem não tiver não vai, vai, vai. Hilux, terrorista do Dorsão, Primavera do Leste, Mato Grosso. Alô, Primavera do Leste, Mato Grosso, Mato Grosso. Esse é o mundo dos brotos. Alô, Hilux, terrorista do Dorsão. Aqui quem grita com vocês é DJ Robson Caetano. DJ Robson Caetano. Põe no doce. Vamos pôr palascar, galera. Uhul, uhul. Alô, Nandão da Pecuária. Sonhaço Boiadeiro. IDC do Gavião. Onze e treze do Renatão. Cento e doze do Netão. Touro Envenenada do Cezinha. Internacional do Quitão. Alando, cento e quarenta e oito. Aô, peãozada da MT-130. A partir de agora é só rolo e confusão. Arceia Sonzeira. E a partir de agora, vamos capotar carroça. E ela tá, tá movimentando. Tá, tá movimentando. Tá, tá, tá movimentando. A ideia é sua. A produção é dele. DJ Robson Caetano. DJ Robson Caetano. Ainda doce. Ainda doce. Rogério. Oi, amigo. E tem nego que quer brincar com nós do rodeio. Tem nego que acha que isso aqui não é um esporte sério e realidade. Olha que esses caras se envolvem. Pra junto com a máquina, uma potência dessa de pulo. Dessa de pulo. Rai Lux, terrorista do Dorsão. Primavera do Leste, Mato Grosso. Ter cada vez mais opinião, responsabilidade. Pra fazer oito segundos em cima de um touro desse. Depois nego fala. Que aqui as meninas ali atrás, ó. Tá judiando de boa e tá fazendo alguma coisa. Vocês estão é louco da cabeça. Fico da cabeça. Fico da cabeça. Vocês pensam o tanto que um touro desse é difícil de se fazer numa fazenda. Ainda mais criar, manter uma estrutura como essa. Que vocês estão vendo hoje aqui que são contratados. O Rogério Pait é dono de touro e conhece. Mas vocês ainda não sabem. Cada vez mais a força de vontade de um grande campeão de rodeio. De um homem que gosta de montar em touro. Gosta dessa raça de bota e chapéu. E tem a verdadeira paixão de cada vez mais mostrar um espetáculo pra vocês. Eu queria uma salva de palmas ao rodeio. Quem gosta do rodeio, pode dar um grito e dar uma salva de palmas. Salva de palmas. O Rogério Pait é dono de touro e conhece. Mas vocês ainda não sabem. Cada vez mais a força de vontade de um grande campeão de rodeio. De um homem que gosta de montar em touro. Gosta dessa raça de bota e chapéu. Bota e chapéu. Bota e chapéu. D.J. Robson Caetano Ai no doce Ai no doce Ai no doce Segura piéu. HILUX TERRORISTA DO DORSEU HILUX TERRORISTA DO DORSEU Primavera do Leste, Mato Grosso Avastar HILUX TERRE Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ Robson Caetano Tiram, empinam, empinam, empinam E jogam Carraba no chão Sonorização Mala do terror Grava aí, Dodô O milho das qualidades Em cima dos pretos só quem tá trabalhando Que o povo quer ver aqui atrás Vai embora Olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi, quem foi, ó A lourinha, a tristinha, tá doidinha Vai vinar Sozinha problema Imagina se juntar Tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar As batelas viram, empinam, empinam E parou Larraba no chão Telefonso, Vaitales, 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 menino O swing, o swing, o swing Ele é o Claudio Marcelino Júnior de Guiberão Dos índios São Paulo vai no código penal É tolo da companhia Pegado em Guique lá de Herculândia Tudo pronto na disputa final Vai lançando a boiada Quem sabe agora é hora Abriu a porteira pra ele Não sou lembrando legal Aproveitou, já bateu na contrabão Pulou dobrado, código penal Do ringue que ele vai parando Claudio Em cima da pinta, pula fora Não fiquei nada bem E até hoje eu não sei o porquê Você terminou do nada Na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira A mesma coisa, só balada Te procurei, não atendeu Quando fui ver sua foto sumir Foi bom que eu tomei vergonha na casa Vai bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Vai bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu Eu bloqueia ele DJ no carrinho DJ no carrinho Vcicofa Alô galera do rodeio Aqui quem fala é o Mircambra A mixagem em cima da pinta DJ Robson Caetano Não fiquei nada bem E até hoje eu não sei o porquê Você terminou do nada Na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira A mesma coisa, só balada Te procurei, não atendeu Quando fui ver sua foto sumir O Railux Terrorista do Dorsão Vai bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Vai bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Vai bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Vai bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu Ok, aê J.J. no Carpete Railux Terrorista do Dorsão Já que se mudar aqui pro interior Ficicórdia O cabelo do Chanel deu lugar pro chapéu Tá cheia de terra, unha de gel Mudou de cabana, agora foi trocado Por o perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira Pega no brilho, pega no brilho, joga lá Já que se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga marchador O cabelo do Chanel deu lugar pro chapéu Tá cheia de terra, unha de gel Mudou de cabana, agora foi trocado Por o perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque De Buritama, São Paulo DJ Robson Caetano Caetano A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A boiadeira chegou, é bebê? DJ Robson Caetano 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 Ajeita Natal e Alonso A boiada A boiada A boiada O papo pra falar o que quem nasce piano Nunca vai botar o pé numa mansão O papo, papo, papo Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina, nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e chavete, não vai dar cavalo de pau na caminhonete E o Hilux terrorista do Dorsão É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gato Que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu A roça venceu, playboy Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e chavete Não vai dar cavalo de pau na camionete E olha quem tá estourado na internet Esse corpinho tem algum erro dançado? É nós tomando a pinha da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gato que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinha da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gato que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu Ele, 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 ele A roça venceu A roça venceu do orçã. Senta no fazendeiro, boy não tem dinheiro Que quero fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Ela passou na minha rua, mudou a situação Que campeão mais bonito, parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria um levoi me ajudar com o bambuco Mas eu comprei os gatinhos e a vida me orou Eu enchi minha página e tomei com meu amor Senta no fazendeiro, boy não tem dinheiro Que quero fazendeiro, boy não tem dinheiro Que quero fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro, boy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro E é importante, quem tiver bom vai trabalhar Fim, quem não tiver não vai Rai Lux Terrorista do Dorsão Primavera do Leste, Mato Grosso Riding back from town tonight I don't need the trail moonlight And this old horse knows his way home Roda Bonito! I don't have to touch the rings Just ride on track just like a train And this old horse knows his way home O DJ Robson e o Caetano DJ Robson e o Caetano adianta virar carne O criador dessa vida, pega no breu! Sai da chu! O brilho da lua sobre a minha rede Um cheiro de marco e de orvalho no ar Estrelas brilhando quietas cadentes Um pássaro longe começa a cantar Dia de madrugada com fogo de lenha Um brilho de braço incendeia o lugar Um café bem forte, de burro e de trempa Ele é cozinheiro não deixa atrasar Aí meu compadre redão fala Abre a porteira, nossa comitiva vai passar Dez mil cascos levantam, voeira branca pelo ar Ele waits faithfully to sail From poker games and pain ladies And this old horse knows his way home This old horse knows And when my hard-earned bay's gone I climb up and just hold on And this old horse knows his way home Cowboys loose, made to fly In an old buckhouse rat So loud, so loud In a saddle, again What a bonita Pode acender o cigarro com o trem Vai ferver de novo Hilux terrorista do Dorsão O peso da carga em lombos de bus Polacos regolam por todo lugar Cigarro de palha, de resto de fundo Pra outra fazenda tendo vou comprar E para empreitada, leais companheiros Amigos da estrada, irmãos do lugar Vejo o vandu doutor, xavieiros, ponteiro Que toca o perrante pro gado chamar Ei 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 jistoa Abra a porteira, nossa comitiva vai pousar Amanhã bem cedo estaremos um a outro lugar 10 mil cascos levantam poeira branca pelo ar 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 DJ Robson Caetano, o Brasil para e a roceta pega. Só não divulga, deixa o nosso tag em off, deixa ela achar que pode, que o Estela ainda sofre, só não divulga. Deixa o nosso tag em off, deixa ela achar que pode, que o Estela ainda sofre, só não divulga. Deixa o nosso tag em off, deixa ela achar que pode, que o Estela ainda sofre, só não divulga. Deixa o nosso tag em off, deixa ela achar que pode, que o Estela ainda sofre, só não divulga. E é importante, quem tiver boi vai trabalhar, quem não tiver não vai. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelo enfumaçado. Quando rompe a estela dama, a quente da chaleza, quase no clare é o dia, meu pingo de arrem, relixando a esprevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Eu escuto o grito do som, e lá no piqueiro, relixou com outro tordilho. Da boca da noite me aparece um zurrilo e vem mijar pra toda a crada, pra esticar com a água pecada. Da outra volta, olha companheiro, né? Uma cama de peleiro, que acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, a coluna ou banhada. Quando rompe a estela dama, a quente da chaleza, quase no clare é o dia, meu pingo de arrem, relixando a esprevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Eu escuto o grito do som, e lá no piqueiro, relixou com outro tordilho. Da boca da noite me aparece um zurrilo e vem mijar pra toda a crada, pra esticar com a cachorrada. Na hora que conhece um fundão de grota, sabe que é bem desse jeito, parceiro velho. Alô, Robson Caetano, não existe boi veiaco, nem mulher ciumenta. Marcota no ferro, deixa cair. Você tem traulidade. Eu fui uma mão alombada, na beira de um corredor, no cabo de um socador, com a mão bloqueada de calo. No meu manco eu dou um estalo, eu sigo a minha camperiada, e uma perda desressabiada, voa e me espanta o cavalo. Coelho do rumo pesteladão, aquele da chareira, já quase no clare é o dia. Eu fico de aranha, relixar na estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Eu escuto o grito do som, e lá no piqueiro, relixou com outro tordilho. Da boca da noite me aparece um zurrilo e vem mijar pra toda a crada, pra esticar com a água pecada. Lá no centro do capão, foi subiar de um nambu. Numa trincheira, o jacu, grita o sábio, a nas pitanga. É bem na costa, na sanga, berra, vaca e o bezerro. No barulho do cicerro, eu encontro os bois de canga. Quando o rumo pesteladão, aquento a chareira, quase no clare é o dia. Eu fico de ardeira, relixando a estrevaria, quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piqueiro, relixou com outro tordilho. Da boca da noite me aparece um zurrilo e vem mijar pra toda a crada, pra esticar com a cachorrada. E esse era o trancão do sandano e fundo de grana, parceiro. Vamos, né, Matão Gaiteiro? E um sucessor. Pode acender o cigarro com o trem, vai ferver de novo. Rai Lux, terrorista do Dorsão, Primavera do Leste, Mato Grosso. Morreu no pique, adeus um gaúcho, lá na estância do paredão. Tinha um cavalo, tortilho negro, foi mal domado, ficou redomão. Este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o tortilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de clã, não acredito em assombração. Fui na estância, pão, pau, desafio, correu voado na população. É novo, companheiro. DJ Robson Caetano. DJ Robson Caetano. Entre em contato pelo WhatsApp. 018-997-91-7321 Era um domingo, clariava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes do lombo do taura, por chorei, eu tive um arrepio. Botei a ponta na bota, nesse tribo, algum gaiato por perto sorriu. Ainda disseram comigo, eram oito, que boliam a perna, montou e caiu. Saltei pro lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Um cordilho negro verrava na esfora, por vinte horas ninguém mais nos viu. Tô gostando do floreiro. Mais uma leca, um pingo, corvoviou, manchou de sangue a esfora prateada. Anoideceu o povo pelo campo, procurando o morto pela hibernada. Compraram dela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada. A meia-noite, mais de mil pessoas deixaram da busca lhes acordos suadas. Dali a pouco, ouviram o troféu, olharam o campo, noite enluarada. Eu vinha vindo no torde e no negro, feliz saboreando a marcha groteada. Rolguem a perna na frente do povo, deixem a rena arrastar do capim. Manhã nem flor, o cordilho negro, ficou bastando ao redor de mim. Tinha uma trena no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim. Venha prontar a marcha do torbilho, faça um favor, monta nesse vim. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá de seu jardim. Levei pra casa o meu cordilho negro, é mais uma história que chega no fim. E aí, meu amigo, que fala, Tocinho? Sempre no chão do Serrano nós convidamos essa gente bonita pra cantar com o outro. É verdade. E hoje não vai ser diferente. Com certeza. O Vilhos, por favor. Dá pra mim. Na primeira estrafe todo mundo canta com os serranos aí, vamos ver. Sem sair o que vai sair bonito já. Vai! Correu notícia, deu um gaúcho, lá na estrança, tinha um cavalo, tordilho negro, foi maldolado, ficou nervoso. Este gaúcho, dono do pingo, desafiado a conseguir. Dava o tordilho negro de presente, pra quem montasse sem carro. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em a sua casa. Fui na estrança, topar o desafio. Correu notícia, não acredito em a sua casa. Maravilha! Bonito, bonito, bonito! Não tinha razão, companheiro. Obrigado. Rai Lux, terrorista do Dorsão. Primavera do Leste, Mato Grosso. O jacaré que escuta Bob Marley, é o jacarregue, é o jacarrasta a farinha, o macaco que gosta de gadéu. É o rango tango, é o rango tango. O bizerro que ouve Rolling Stones, é o bizerroque, é o bizerroquenro. A galinha que ouve João Carreiro, é a gaviola, é a gaviola. Eles decidiram então montar uma banda, e tocar numa festa, pra animar a floresta. O jacarack trouxe o bongo e o vizê rock e a guitarra O orangotangue troca a bateria e o blues com a gaita O bicho vai pegar A selva toda vai chegar para deitar e rolar Se o bicho homem aparecer vai ter muvuca A selva toda vai gritar DJ Robson Gaetano O bicho vai pegar A selva toda vai chegar para deitar e rolar Se o bicho homem aparecer vai ter muvuca A selva toda vai gritar E pra diferenciar isso aqui um pouco mais João Gaetano e Capataz Precisavam de um barco que nessa banda Aí chamaram o panda que levava um samba Mas faltava um swing bem dançante E na beira do Rio de Janeiro Encontraram elefante O som rolou a noite inteira mas faltava o rei De repente mudou a batida e deram o leão didi, 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 didi Então a euforia tomou conta da bicharada E a tarjaruga muito louca atravessou a madrugada O bicho vai pegar O bicho vai pegar A selva toda vai chegar para deitar e rolar Se o bicho homem aparecer vai ter muvuca A selva toda vai gritar O bicho vai pegar A selva toda vai chegar para deitar e rolar Se o bicho homem aparecer vai ter muvuca A selva toda vai gritar Funcionou! O bicho vai pegar A selva toda vai chegar para deitar e rolar Se o bicho homem aparecer vai ter muvuca A selva toda vai gritar Funcionou! Botando a pressão Esquipe! Vai! Tarcísio de Acordeon e DJ Ives Sad DJ Ives e Tarcísio de Acordeon Diferente de tudo Hilux terrorista do Dursão Esquipe! Vai! Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Pega no brilho, pega no brilho, joga lá! Roda, siga, ninguém vai ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga Diga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Faz uma pegada diferente do raqueiro Chama! Esquipe! Bora meu DJ! Cê tá assistindo a Acordeon e DJ Ives DJ Robson Caetano Oi, meu doce! Vai! Oi, tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ da atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Eu mando logo a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga baixinho, joga baixinho assim, ó Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ajeita na praia, Alonso, a bolada Me despeja a barada, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama na pressão! Obrigado, meu DJ! Prazer participar desse trabalho, meu nego Deus abençoe, viu? Tamo junto e misturado Diferente dos iguais Bora, meu vaqueiro! Tamo junto, meu astro! É mais uma do DJ Chama! Chama! Pou! Hilux, terrorista do Dorsão Primavera do Leste Dizendo, dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Tá tapada, tá cara Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca é chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca é chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Da terra dos duros DJ Robson Caetano Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente, não Roda aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Da tapa ou na tacada Pega no breu Pega no breu De acabar Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca é chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca é chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na cara Disputa final 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 Picha está voltando Falando peito Que senão eu neito A brinda porteiro Adilso Abriu, adilso Levou É o ciumento Do doutor Heraldo Eu também vou me perguntar Lá na escola Quando eu queria O que que eu vou ser Eu falei que eu Que eu sou fome Na pecuária O menino da pecuária De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é à toa que o PIB começa a conter de pecuar Hilux, terrorista do Dorsão Eu não tenho carro importado, mas a Hilux é do ano, toda suja de barro Calcula o valor que dá o gado, quantas Ferrari tem aqui nesse passo Os meninos da pecuária, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária DJ Robson Caetano Põe no doce Eu não tenho carro emporcado, mas a Railo quer do ano Toda suja de barro Tranquilo o valor que dá o gado, quantas Ferraris tem aqui nesse pastor Os meninos da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa cabelo de balha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Fala comigo, arroba trezentos conto, uma carga de boi, de vinte boi gordo com vinte arroba Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Rai Lux terrorista do Dorsão Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, vai ligar Aí é rosê Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o eu que amo por segundo Por segundo DJ Robson Caetano O Brasil para e a roceta pega Vai achando que é fácil Conviver com a dor E ser um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Com a saudade bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o eu que amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o eu que amo por segundo O segundo O segundo O segundo O segundo É o BF apaixonado Railux Terrorista do Dorsão Primavera do Leste, Mato Grosso Zé Baqueiro Zé Baqueiro O original O original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tanta pessoa querer me usar Siga nosso Instagram Arroba DJ Robson Caetano Oficial Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Guarda bonito Eu tô com medo de me apaixonar 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 Ó TC Desacreditaram Que a gente tinha potencial Falaram que o fogo rural Nasceu pra ficar no corral Que é respeitar as origens Ficam respeito os originais E um recado pros copiado flow Vem tentar fazer igual Desça mais 효 E os caipiras chegam E aí que cê vai arrancar Essas modinhas de tião Paca vai tocar nos churrascos Vai bater em primeiro no Spotify, os caipiras chegou E aí que cê faz arrancar essas botinhas de tião pra trás Vai tocar no churrasco Vai bater em primeiro no Spotify, os caipiras chegou Arrancar essas botinhas e vai tocar no churrasco E os funk não vai, vai bater em primeiro no Spotify, os caipiras chegou E aí que cê faz arrancar essas botinhas de tião pra trás Vai tocar no churrasco Vai bater em primeiro no Spotify, os caipiras chegou 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 Rai Lux Terrorista do Dorsão Primavera do Leste, Mato Grosso Veste a calça, são tropeguei, deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se espregar E sai a de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se espregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão Pode acender o cigarro com o trem, vai ferver de novo Zap, zap do DJ Robson Caetano 018-997-91-73-21 Deixa a calça, são tropeios e deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão Aí meu cumpade retão fala Esse corpinho teu guarda não sai a saída Vai lá Mas vem verga, mas não quebra, mas chacalha e não derrama Mas balança, mas não cai, mas é trago e bom de cama E bobo, mas não tem nada, só o chão e o cuidado Vai se exigir do leitão, pra poder mamar deitado Osso duro de ruê, somos nós aqui do mato Tomando caixota pura, comendo ovo de pato Capinando a nossa roça Railux, terrorista do dorsão, primavera do leste, mato grosso Mas vem verga, mas não quebra, mas chacalha e não derrama Mas balança, mas não cai, mas é trago e bom de cama E bobo, mas não tem nada, só a cara de coitado Vai se exigir do leitão, pra poder mamar deitado Aí meu cumpade retão fala Vai verga Mata bonita DJ Robson Caetano Tudo de bom De noite nós vai pra festa e arrepia no bailão Mulher bonita e gostosa, mas ganha de montão Onde tem moda de viola e catira, nós tá no meio Nós não liga pra dinheiro, nós já tá com o saco cheio Nós vem verga, mas não quebra, mas chacalha e não derrama Nós balança, mas não cai, mas é trago e bom de cama Que bobo, mas não tem nada, só a cara de coitado Vai se exigir do leitão, pra poder mamar deitado Nós vem verga, mas quebra, meu Nunca de noite nós vai pra festa e arrepia no bailão Mulher bonita e gostosa, mas ganha de montão Onde tem moda de viola e catira, nós tá no meio Nós não liga pra dinheiro, nós já tá com o saco cheio Nós vem verga, mas não quebra, mas chacalha e não derrama Nós balança, mas não cai, mas é trago e bom de cama Que bobo, mas não tem nada, só a cara de coitado Vai se exigir do leitão, pra poder mamar deitado Nós vem verga, mas não quebra, mas chacalha e não derrama Nós balança, mas não cai, mas é trago e bom de cama Que bobo, mas não tem nada, só a cara de coitado Vai se exigir do leitão, pra poder mamar deitado Vai se exigir do leitão, pra poder mamar deitado Domingo de manhã dou um trato na fivela Calça desbotada no cordão, o nome dela eu tô no meio Pega no breu, pega no breu, joga lá É dia de rodeio Funcionou O sol nem bem nasceu e já me pega no caminho Vou com Deus, Nossa Senhora, não sei andar sozinho Chego reio, já tô pra lá do meio Eu chamo na espora, vamo embora, que hoje é dia de rodeio A festa tá bonita, tem pião rodando o laço Tá loira, eu quero um beijo da morena, um abraço, eu tô no meio É dia de rodeio Tem um safoneiro, pra ninguém ficar parado Pro cara que é solteiro, tem mulher pra todo lado E quem não veio, tem até pra bicho feio Chega de conversar, vamo nessa que hoje é dia de rodeio A boca tá danado E a gente não tem pressa Pra que ninguém me tira O bailão tá boa peça Bota na banguela Tira o pé do freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio Pode acender o cigarro com o trem Vai ferver de novo DJ Robson Caetano Que balança o Brasil A festa tá bonita, tem pião rodando o laço Tá loira, eu quero um beijo da morena, um abraço, eu tô no meio É dia de rodeio Tem um safoneiro, pra ninguém ficar parado Pro cara que é solteiro, tem mulher pra todo lado E quem não veio, tem até pra bicho feio Chega de conversar, vamo nessa que hoje é dia de rodeio A boca tá danado A boca tá danado A gente não tem pressa Pra que ninguém me tira O bailão tá boa peça Bota na banguela Tira o pé do freio O dia tá danado O dia tá tão lindo O dia tá tão lindo É dia de rodeio Tá bom que tá danado A gente não tem pressa 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 Daqui ninguém me tira O bailão tá boa peça Bota na banguela Tira o pé do freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio O barracão vem a sobrar Rai Lux, terrorista do Dorsão Primavera do Leste, Mato Grosso Olha o clarão da linda Parece o seu riso dela Cabelões, camambaia Regustada na janela O sol me olhando quente Seduzindo meu querer O seu jeito me fascina Tua boca de menina Tô doidinho pra beijar É botar fogo na lenha E se você me quer, venha Pro nosso fogo pegar Esse não cozinha Aça, esse amor me alimenta Não demora, me abraça Vem e me experimenta Vou matar o meu desejo Vou me languçar de beijo Dessa boca de menina E se não cozinha Aça, esse amor já ficou pronto Não demora, me abraça Deus aprova nosso encontro Vamos assopar a plaza Que tá só nós dois em casa Vem pra mim que eu tô no ponto Em cima dos pretos Só quem tá trabalhando Que o povo quer ver aqui atrás Vai embora Vai embora Alô, Robson Caetano Toca lá Toca lá É o pulo do giras Você vai entender Olha o clarão da linda Parece o sorriso dela Cabelinho de estamambaia E gostava na janela O sol me olhando quente Reduzindo o meu querer O seu jeito me fascina Sua boca de menina Tô doidinho pra beijar É botar fogo Esse amor já ficou pronto Não demora, me abraça Deus aprova nosso encontro Vamos assopar a plaza E tá só nós dois em casa Vem pra mim que eu tô no ponto Faz um dia que ela não sai Agora que terminou Ninguém te segura mais Felicidade é ser livre Independência é liberdade Ela só quer paz E ela só quer paz Oh, novinha Eu quero te ver contente Pode dançar E curtir com a gente Oh, novinha Eu quero te ver contente Pode dançar E curtir com a gente Quando o grave bate e partir A gata quer jogar E na, 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 na Quando o grave bate e partir A gata quer jogar E na, 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 na Quando o grave bate e partir A gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate, bate, a gata quer jogar Você só pode ter educado essa boiada na arena Não é possível, rodalina, amor Hilux Terrorista do Dorsão Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade E ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte, a gata quer jogar DJ Robson Caetano Pai no doce Aí é Rosetta! Rai Lux Terrorista do Dorsão Primavera do Leste Mato Grosso Barracão velha sobra Conheci uma menina Muito bonita, lindinha e sagaz Posei na novinha E a novinha posando pai Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk, ela quica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk, ela quica demais Ai, 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 ai 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 Ela que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk, ela quica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk, ela quica demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que novinha Que novinha DJ Robson Caetano Juntos vamos reescrever a história Ajeita na traia A lança boiada Boiada Conheci uma menina Muito bonita e linda e sagaz Posei na novinha E a novinha pousou no pai Ela que novinha tem a bunda grande Ela dançou fã que ela quica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dançou fã que ela quica demais Ai 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 Olha que novinha tem a bunda grande Ela dançou fã que ela quica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dançou fã que ela quica demais Ai 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 Que novinha Que novinha Esse corpinho que aguenta dançar Essa ainda vai lá Rai Lux Terrorista do Dorsão Olha que novinha tem a bunda grande, ela dança um funk, ela quica demais Que novinha, que novinha Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Todos elas tão me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Rai Lux Terrorista do Dorsão Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Todos elas tão me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa tropa bem Humildade é lixo, mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir DJ Robson Caetano Pai no doce Pai no doce Eeeeee Rai Lux, terrorista do Dorsão, Primavera do Leste, Mato Grosso. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dãs passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarro de folha, quase morro de amor. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando. E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele gin, vai rebolando, vai rebolando a sua bunda. Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele gin, vai rebolando, vai rebolando a sua bunda. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dãs passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarro de folha, quase morri de amor. E ela tá, 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 tá Vai rebolando essa bunda, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda E que tal outro lugar? Na sua casa ou pra minha vida, você escolhe A tristeza vai se matar, eu não posso te amar e guiar E você completando meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu descarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana Semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu descarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar? Vai ferver de novo Você escolhe, você escolhe Tristeza vai se matar, você escolhe Tristeza vai se matar, eu não posso te amar e guiar Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Do meu meio de controlado, o meu descarranhado Naquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Do meu meio de controlado, o meu descarranhado Naquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Siga nosso Instagram Arroba DJ Robson Gaetano Oficial